Música Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Causas anteriores das aflições no item 6 Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida Há outros, pelo menos na aparência Que lhes são completamente estranhos E que parecem atingi-lo como por fatalidade Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos E a de arrimos de família Tais são ainda os acidentes Que nenhuma providência poderia impedir Os reverses de fortuna Que frustam todas as medidas de prudência Os fragelos naturais E as enfermidades de nascimento Sobretudo aquelas Que tiram os infelizes Os meios de ganhar sua vida pelo trabalho Como as deformidades A idiotia O cretinismo Etc Aqueles que nascem em semelhantes condições Seguramente nada fizeram nesta vida Para merecer uma sorte tão triste Sem compreensão Que não podiam evitar Impotentes para mudarem por si mesmos E que os coloca à mercê da comiseração pública Porque, pois, seres tão infelizes Ao passo que ao seu lado Sob o mesmo teto Na mesma família Outros são favorecidos Sob todos os aspectos Quer dizer Enfim Dessas crianças que morreram em tenra idade E não conheceram a vida Senão o sofrimento Problemas que nenhuma filosofia Pôde ainda resolver Anomalias que nenhuma religião Pôde justificar E que seriam a negação da bondade Da justiça E da providência de Deus Que na hipótese de ser A alma criada ao mesmo tempo Que o corpo E a sua sorte Estar irrevogavelmente fixada Após uma estada De alguns instantes na terra Que fizeram Estas almas Que acabaram de sair Das mãos do Criador Para suportar Tantas misérias neste mundo E merecer o futuro Uma recompensa Ou uma punição qualquer Quando não Puderam fazer nem o bem Nem o mal Entretanto Em virtude do axioma Que todo efeito Tem uma causa Essas misérias São efeitos Que devem ter uma causa E Desde que se admita Um Deus justo Esta causa Deve ser justa Ora A causa Procedendo Sempre o efeito Uma vez Que não está Na vida atual Deve ser anterior A ela Quer dizer Pertencer a uma existência Precedente Por outro lado Deus não podendo Punir Pelo bem Que se fez Nem pelo mal Que não se fez Se fomos punidos É porque Fizemos o mal Se não fizemos o mal Nesta vida Ou fizemos Em outra É uma alternativa Da qual É impossível Escapar E na qual A lógica Diz que Lado está De que lado Está a justiça De Deus O homem Pois Não é sempre Punido Ou completamente Punido Na sua existência Presente Mas não Escapa Jamais As consequências De suas Faltas A prosperidade Do mal Não é Senão Momentânea E se ele Não espia Hoje Espiará Amanhã Ao passo Que ele Sofre Está Espiando Seu passado A infelicidade Que à primeira Vista Parece Imerecida Tem Pois sua Razão De ser E aquela Que sofre Pode Sempre Dizer Perdoai-me Senhor Por que Eu pequei E quem Irá Contribuir Com o estudo De hoje Fará os Esclarecimentos Da leitura São os nossos Amigos Fabiano Capanema E Shirley Milagre Um bom Estudo A todos Bom Tudo bem Meus queridos Internautas Amigos Estamos Iniciando Mais um Estudo Evangelho No lar E Inicialmente Nós gostaríamos De dizer Que estamos Realmente Sentindo Muitas Saudades Do encontro Fraternal Da presença De vocês Da presença Física Porque nós Sabemos Que presença Espiritual Vocês estão Sempre conosco Mas Dizer Que nós Sentimos Muito A falta Da presença Física De vocês E que é Uma alegria Muito grande Entrar No lar De vocês No dia De hoje Para levar Mais um Estudo Do evangelho Tudo bem Fabiano Seja bem Vindo Muita paz Boa noite A todos Obrigado Shirley Bom Essa leitura Da página Do evangelho Bem-aventurados Os aflitos Ela está Relacionada Com as Bem-aventuranças Que é aquele Discurso Consolador De Jesus Esse discurso Ele fez Um pouco Antes Do seu Sacrifício Por todos Nós Do desafio Que ele Enfrentou Do calvário Então Ele quis Nos deixar Esse legado Essa Esperança Por isso O nome Bem-aventuranças E dentro Desse aspecto De bem-aventuranças Um dos itens Trata-se Das aflições Aqui na terra E aqui Nós já falamos No estudo Anterior Sobre As causas Atuais Das aflições E agora Nós vamos Nos remeter Às causas Anteriores Das aflições Então Pela leitura Vocês percebem Que existe Alguns desafios Que se são Enfrentados Por todos Nós Nesta Etapa Nesta Vida Atual E ela Muitas vezes Envolve Grandes Desafios Duros Desafios Como por exemplo Nós estamos passando agora Com a perda De entes queridos Em várias famílias Devido a Essa situação Que nós estamos Vivenciando Da pandemia Então Muitas Muitas pessoas Partindo desse mundo Para O plano espiritual E De forma Abrupta Sem aquele Processo Do adoecimento O processo Do Do O desenvolvimento Desse desenlace Que não é só Da criatura Que parte Com a matéria Mas também De toda a família Com a criatura Que parte Então Aquele que fica Doente E De maneira Crônica Ele vai Tomando Consciência Da necessidade Do seu retorno Na vida espiritual E a família Vai Processando Essa aceitação Essa despedida Esse momento Isso Nesse momento Que nós estamos Vivendo Não está acontecendo Então As pessoas Muitas vezes Estão partindo De maneira súbita E sem despedidas E sem a presença Dos Entes queridos Então Isso é um desafio Grande Que está sendo Colocado Outras situações São os Reveses De fortuna Como foi citado Aqui Também Vamos vivenciar Situações Semelhantes Atualmente Onde Muitas criaturas Vão Sair De uma Situação Confortável Economicamente De maneira De maneira Súbita Ser Então Colocado Numa situação Econômica Muito mais Comprometedora E difícil Nós estamos Vendo Que estamos Passando por Um flagelo Natural E outros E outros flagelos Já vieram Nós já tivemos Tsunamis Nós já tivemos Erupções vulcânicas Nós já tivemos Terremotos Que assolaram Alguns continentes Alguns países E Dia após dia Nós vemos Nascer Crianças Com Enfermidades Portadores De enfermidades Graves Malformações Congênitas Então Nós vemos Uma série De sofrimentos E que Todos esses Sofrimentos Eles suscitam Uma pergunta A velha Pergunta Filosófica Por quê? Por que eu? Por que fulano? Por que Beltrano? Por que Isto? Por que Este momento? Por que Agora? E essa Pergunta Que é uma Pergunta Que não é só Ela não é Uma pergunta Atual Ela é uma Pergunta Da eternidade Ela faz Parte Das indagações Humanas Quando nós Temos que Responder A essa Pergunta Ou por que A doutrina Espírita A primeira Coisa Que a doutrina Espírita Nos traz É O O seguinte Questionamento Para que você Busque a Resposta Você tem que Primeiro Responder Você Crer Em Deus Você realmente Crer que existe Uma inteligência Suprema Que existe Uma Um foco De bondade E misericórdia Que é a Fonte De tudo Que nós Conhecemos Que é capaz De Controlar E organizar Tudo que existe No universo A inteligência Que permeia Todas as Inteligências Existentes Você Crer Em Deus E que ele É a Fonte Eterna De sabedoria De misericórdia De bondade De perdão Nós Precisamos Responder Essa pergunta Antes de Passarmos A segunda Pergunta Que é o Porquê Porque se Nós Acreditamos Que temos Um pai Soberano Soberanamente Justo E bom Misericordioso E suprema Inteligência Como disse Jesus Na sua fala Com as suas próprias Palavras Não cai Uma folha De uma árvore Sem que o pai O saiba Quem falou isso Foi Jesus Ele nos disse isso Que nosso pai Ele é onisciente Ele tem Informação De tudo O que sucede No universo Então se eu Creio em Deus A primeira Pergunta é Esse Deus No qual eu creio Ele é Infinitamente Bom Misericordioso Ele é Infinitamente Inteligente Justo Se é Então eu preciso Tomar A justiça Divina Como Lei Que permeia Todo o universo E aí eu posso Passar para a segunda Pergunta Por que É justo Deus Em sua infinita Bondade Justiça Está sendo Correto Comigo Né Ou com aqueles Que estão passando Por sofrimento Aqueles que Que apresentam Malformações Congênitas Por exemplo Que acabaram De nascer E não tiveram Tempo de cometer Nenhum erro Nenhum ato Que pudesse Justificar Uma punição Justificar Um sofrimento Um aprendizado Ora E aquelas Doenças Graves Em pessoas Notavelmente Afetivas Éticas Elevadas Em moralidades E muitas vezes Altamente Dedicadas A causa Humana Em humanidade E que tem Os dessabores De doenças De enfermidades físicas Incapacitantes Né E aí a gente pergunta Se uma criatura Ela tem Só semeado Bem E plantado Amor Nessa vida Então por que Por que Que ela Está sujeita A tanta Intempérie Né A tanta dor A tanto sofrimento E a resposta A essa pergunta Por que Ela claramente Está na reencarnação Porque a reencarnação É a pedagogia divina Do amor É através dela Que nós vamos conseguir Entender Todos esses Esses sofrimentos Que ocorrem De maneiras Diversas Em todas as famílias Né Em todos os níveis sociais Em todos os níveis culturais Né Onde houver Ali Um ser humano O sofrimento humano Certamente Estará presente De alguma forma Né E a grande O grande A grande questão É O porquê E se a explicação Não está nesta vida Como nós vimos Na leitura anterior Que muitos de nós Provocamos males Em nós mesmos Vamos dar exemplo Toda vez que cometemos Um excesso Material Nós podemos ter Como consequência Um adoecimento Do corpo material Toda vez que nós provocamos Um excesso ambiental Né Fabiano Nós temos também Como resposta da natureza Né Um problema Ambiental Né Uma resposta Que tenta corrigir Essa intervenção Desequilibrante Tenta Nos Chamar Atenção Para a mudança De postura E de atitude Diante Daquela situação Né Então A reencarnação É A pedagogia divina Que explica Todas essas diferenças Que não estão ligadas A esses Esses atos Atitudes E pormenores Atuais Da nossa vida atual Né E a gente gosta muito De tomar A criança Por exemplo Principalmente Essas crianças Em terra Idade Né É Dentro da minha área Que eu vejo Com mais frequência Portando Muitas vezes Doenças Crônicas E graves De intenso sofrimento Ora Essas crianças Elas certamente Ainda não tiveram Tempo De exercer O seu livre-arbítrio Consciencial Nessa vida Mas e nas outras? Aí entra A reencarnação Trazendo Para nós Através Da clareza Da doutrina espírita As causas Anteriores Das aflições Atuais Então Meus queridos Amigos Toda vez que nós Enfrentamos desafios De perdas De ente querido De revezes De fortunas De flagelos naturais De enfermidades Congênitas Nós estamos Diante De desafios Que foram Construídos Por nós Mesmos Só Que não Nessa existência Mas em existências Anteriores E muitas vezes Né Fabiano É Não é apenas Em uma única Existência anterior Esses desafios Muitas vezes São frutos De existências Bem anteriores Nem sempre É na última Existência Muitas vezes Em existências Bem anteriores E cada um De nós Tem o seu Livrinho O seu diário De bordo Com seus Apontamentos E Todos nós Progredimos Todos nós Evoluímos Mas A evolução E o progresso Ele não Tira de nós A responsabilidade Daquilo que fizemos Nós continuamos Sendo Responsáveis Por todo o dano Anterior Que nós Provocamos E Claro Evidente Que a maneira De você Corrigir isso De você Reparar Esses erros Não necessariamente Passa por expiação Como disse o André Aqui No estudo De perguntas E respostas Muitas vezes O amor Ele cobre A multidão Dos pecados E nós Temos Exemplo Por exemplo De criaturas Que Em determinada Vida Eles Foram Aborteiros Por exemplo Eles Viviam De provocar Abortos Naquelas mães Naquelas mulheres Que não desejavam Ter filhos E que Numa existência Posterior Eles Eles Se dedicaram A Cuidar De uma fundação De crianças Abandonadas E Ali Recebiam Inclusive Vários daqueles Espíritos Que tinham perdido A oportunidade Da vida De voltar A vida Em função Do ato De uma decisão Tomada por ele Junto com a mãe De uma Cumplicidade Então Ou seja Não necessariamente A criatura Tenha que passar Por uma punição Semelhante Exatamente Igual Ao Ato Deflagrado Que deflagrou O sofrimento Mas A reparação Daquele processo Precisa ser Feito Estejamos Nós Numa condição Muito Inferior De Entendimento Estejamos Nós já Muito avançados Em entendimento E em compreensão Então A reparação Ela tem que ser feita Vai sempre chegar O momento E as vezes As reparações Elas Pedem De nós Um preparo De várias vidas As vezes O sofrimento O dano Foi tão grande Provocado Que nós só vamos Conseguir reparar Aquele erro Depois de várias etapas Onde nós temos que Aprender habilidades Específicas Para reparar Aquele erro Então Então não é Exatamente Na próxima vida Que nós vamos estar Reparando Aquilo Que nós De alguma forma Cometemos Então Eu gostaria Até de trazer Aqui Do livro Religião dos Espíritos Que é Psicografia De Emmanuel Um dos capítulos Que ele fala Sobre responsabilidade Destino Ele fala assim Examina Pois a ti mesmo E encontrarás A extensão E a natureza De tua dívida Pela prova Que te procura Ou pela tentação Que padeces Porque o bem Verte puro De Deus Enquanto o mal É a obra Que nos pertence Transitório Fantasma De rebeldia De ilusão Que criamos Ante as leis Do destino Por conta própria Então assim É uma forma Sucinta Que ele sintetiza Para a gente A lei De causa E efeito Não é Fabiando? O que você acha? Bom Chile Você fez uma explanação Com muita propriedade Sobre o tema E eu gostaria De fazer algumas Complementações Pincelando Algumas palavras Aqui do texto Nós estamos estudando O capítulo 5 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados Os aflitos E é o sub-item 6 Então quando a gente Vai observar Que há males Dos quais o homem É causa primeira Nesta vida É importante Que a gente possa fazer É igual você Acabou de mencionar O livro De Emmanuel Religião dos Espíritos Que Deus Na sua infinita Sabedoria Pureza Ele cria Tudo o que ele cria É perfeito Então os males Que existem Que causam Hoje Em nós Essas aflições Esses sofrimentos Eles são criados Por nós Pela nossa ignorância Das leis divinas Nos rebelamos Nos rebelamos Nos tornamos Preguiçosos Diante Do objetivo Que cada um Traçou para nós Antes de reencarnar Preguiçosos Diante da necessidade De trabalhar Com afinco Para a nossa Autotransformação E vamos relegando Isso Vamos postergando Essa necessidade De vencer Esses desafios Pessoais E então Esses males Vão Se prolongando Igual a própria Shirley mencionou Há males da alma Que estão Que estamos Trazendo conosco Enquanto patrimônio Há várias existências Poderíamos colocar Na contagem do tempo Séculos Ou Quissá Milênios Mas a obrigação É nossa De trabalhar Por nós mesmos No contexto atual Da humanidade A gente observa Que estamos passando Por uma transição Muito importante Também Na humanidade terrestre No sentido De buscarmos A solidariedade O cooperativismo Colocarmos Em prática Uma mudança Para uma humanidade melhor Colocarmos em prática O trabalho De ajuda mútua Cada um Na sua profissão Cada um No pouco Que lhe compete Atuar Não só mais Para benefício Pessoal Ou familiar Mas agora No contexto social Temos essa Responsabilidade Para trabalhar Na seara do Cristo E colaborar Para a melhoria Da humanidade Porque esses males Porque esses males Essas vicissitudes Da existência Eles podem ser De certa forma Amenizados Se nós nos ajudarmos Mas se continuarmos Com uma conduta De orgulho De egoísmo Que são as chagas Da humanidade Tudo fica mais difícil Então Eu observei aqui Um outro texto Um outro trecho Do texto Que fala aqui E que O parece atingir Como por fatalidade Essas dificuldades Essas aflições Então quando a gente vai observar Que na vida Tem um dinamismo Muito grande Sabe que O nosso destino A gente muda A todo momento A única fatalidade Que nós temos É a convicção É a certeza Da morte E da desencarnação E que nós voltaremos Para a pátria espiritual Receberemos posteriormente Uma nova oportunidade De reencarnação Igual a Shirley mencionou Que a reencarnação É uma chave Para explicar Muitas situações Que aqueles Que ainda permanecem Com a visão materialista Não conseguem entender Igual ela mesma Falou Das Das Má-formações Dos defeitos Congênitos Numa criança E que Aparentemente Aquela criança Não teve Dentro do Livre-arbítrio Dela Tempo Para tomar Nenhuma Decisão Para o bem Ou para o mal Que pudesse Justificar Com a visão materialista No presente Aquela situação Pela qual Ela está passando Atualmente Então a gente sabe Que realmente A explicação Está na pluralidade Das existências Que é um Dos preceitos Básicos Da doutrina espírita E que traz Explicação Para muitos Sofrimentos Que a humanidade Está passando No momento Então É interessante A gente fazer Essa explicação Sobre a questão Do destino Porque Enquanto falamos Das causas Seja atuais Ou anteriores Das aflições Nós estamos Falando Do passado Mas o que nós Vamos projetar Para o futuro O presente É uma oportunidade De fazer Essas melhorias Em humanidade Para que possamos Todos viver Melhor amanhã Bem-aventurados Os aflitos Mas bem-aventurados Os pacíficos Porque herdarão Uma terra melhor O próprio Cristo Nos ensinou isso Que para herdarmos Um mundo melhor Quando voltarmos Aqui Pode ser agora No presente Ou daqui A algumas décadas Mas quando desencarnarmos E voltarmos A reencarnar novamente Para herdarmos Um mundo melhor Nós temos Que nos tornar Mais brandos Mais pacíficos Mais amorosos Conosco mesmo Perdoando Os nossos Os nossos deslizes Os nossos defeitos Porque a origem Da palavra perdoar Ela vem do latim É perdoar De per si Eu preciso do perdão A todo momento De Deus Por causa Dessas minhas imperfeições Que venho trazendo A milênios E eu preciso também Já que eu sou perdoado Diante da misericórdia Do Pai Eu preciso de perdoar Também As falhas Daqueles aos quais Eu julguei Terem de alguma forma Me prejudicado Mas ainda é Uma ignorância Da nossa parte Porque Se eu muito erro Eu também preciso De perdão E às vezes Uma falha Que eu interpreto De outro Para comigo É uma questão De orgulho Uma má interpretação Então É importante A gente rever Todos os ensinamentos Do Cristo Diariamente E buscar Essa autotransformação Como O próprio sábio Da antiguidade Já nos falava Que nós devemos buscar Conhecermos A nós mesmos A única forma De a gente dar Um passo adiante É buscando Nos aprimorarmos Progredirmos Intelectualmente Mas acima de tudo Buscarmos Dentro Da lei Universal Da lei De moral De ética Buscarmos Esse equilíbrio No contexto Social E equilíbrio Conosco mesmo Diante dessas leis Universais Então a gente observa Mais alguns trechos A Shirley falou Dos flagelos naturais Das enfermidades De nascimento E a gente sabe Que a enfermidade Ela está Primeiro Na mente Do espírito imortal Que vai somatizar No corpo físico Então qualquer uma Dessas Aqui Deformidades Idiotia Cretinismo A chave Mais uma vez Está na questão Da reencarnação E do fato De nós sermos Herdeiros De nós mesmos Uma visão Espiritualista Vai nos dizer Da solidariedade Das existências E hoje Uma criança Que esteja Numa condição Como essa Não é De forma alguma Porque Deus Está sendo injusto É má interpretação Da nossa parte Aqui fala também Da questão De sermos Infelizes O sofrimento Também Ele tem Uma característica E uma importância Ninguém nasce Para sofrer Nós todos Nascemos Para nos superarmos Diante dos Reveses E sairmos Da inércia Porque As dificuldades Da vida São para isso Nós nascemos Para a superação Mas como estamos Ainda vivendo Uma condição De um mundo De expiação E provas E nós Não temos A evolução Espiritual Suficiente Para estarmos Estagiando Num mundo De regeneração Ou um mundo Mais feliz Nós temos condição Para estarmos Aqui Neste mundo Porque Nós ainda Não galgamos Condições Para ascender Mundos Melhores Mas aí está A importância Do trabalho Dos revés Das vicissitudes Das oportunidades Do sofrimento Que deve ser Também encarado Por nós De uma maneira Diferenciada Como uma oportunidade Ninguém quer Continuar sofrendo Ninguém quer Permanecer Nessa condição E para isso A gente precisa Mudar Ampliar O jeito De enxergar A vida Tirando A miopia Espiritual Uma visão Retrógrada De materialistas E passando A enxergar Nas questões Espirituais Nas questões Que o próprio Cristo nos ensinou Da imortalidade Da alma Das questões Do verdadeiro Tesouro Que o André Também mencionou No estudo Anterior Que ele fez Que o verdadeiro Tesouro O patrimônio Que o Cristo Se refere São aqueles valores Morais Éticos São os sentimentos De se compadecer Com o sofrimento Alheio A busca Pela racionalização Da vida E o entendimento Do mundo Que nos cerca Tudo isso É de extrema importância Para que a gente Possa buscar Deixar De sermos Infelizes E pouco a pouco Tornarmos Nos mais felizes A partir do momento Que reconhecer Que estamos Progredindo E evoluindo Espiritualmente A partir do momento Que a gente faz O bem A gente Sente Muito bem E isso É pouco a pouco O Cristo Nos fala Que a felicidade Não é deste mundo Mas ela começa aqui E não estamos falando Só da questão física Mas e o mundo Mas e o mundo íntimo Que o Cristo Também se refere Que o reino De Deus Está dentro De cada um De nós Então os espíritos Superiores Espíritos puros Eles são cada vez Mais felizes Porque sabem Reconhecem a importância Do trabalho No bem E atuam Por isso eles são Muito felizes E a gente Pouco a pouco Vai reconhecer A importância De atuar Nesses aspectos Então buscando mais Algum texto aqui Que possa Complementar O que a Chile Nos falou Vamos ver aqui Ser a alma criada Ao mesmo tempo Que o corpo A gente sabe Que nós Pré-existimos Ao berço E pós-existimos Ao túmulo Olha a importância Também De falar sobre A questão da morte Um tabu Ocidental Mas vista De forma Diferenciada Pelos orientais A nossa sociedade A brasileira E a sociedade Ocidental Ela enxerga A morte Como algo Terrível Mas lembremos-nos Do nosso querido Allan Kardec Codificador Da doutrina espírita Quando ele fala Da lei de progresso Que é necessário Nascer Viver Morrer Renascer Sempre E progredir Sempre Então Quando a gente Fala aqui Da questão Da alma A ser criada No momento Em que é criado O corpo A doutrina Com muita propriedade Ela vai nos falar Que não Nós pré-existimos E continuaremos Existindo Que a gente possa Viver bem O presente Projetando um futuro Melhor Para quando Vier a questão Então Da morte Daqui Alguns segundos Eu posso passar Por um AVC Um infarto Do miocárdio E posso Estar voltando Então Para a pátria espiritual Morrendo E desencarnando Morrendo o corpo Desencarnando o espírito Como pode demorar 20 anos 30 anos 50 anos Mas daqui a pouco Isso vai acontecer Para todos nós Então Que a gente possa Viver O presente melhor Trazendo o verdadeiro Tesouro Que é o que o Cristo Nos ensina A trabalharmos Na sua seara Trabalharmos Por nós mesmos Primeiro Para o nosso Crescimento pessoal E trabalharmos Na sua seara No sentido De fazermos O bem Vamos ver Aqui mais Alguma questão Quando fala assim Uma recompensa Ou uma punição Qualquer Quando não puderam Fazer o bem Nem o mal Está falando Das crianças Quando vão Em tenra idade E aí fala A questão Da punição Nós sabemos Que não existe Punição Por parte de Deus Se existe O mal É por ignorância Nossa E nós Não temos Como derrogar As suas leis Estamos todos Subordinados A essa lei Que é uma lei Universal De perfeição E equilíbrio A punição É que nós Infligimos Para nós mesmos Quando desviamos Do caminho Quando o Cristo Fala Nenhuma das ovelhas Que o pai Me confiou Se perderá Do caminho Do alto Da sua capacidade Enquanto espírito Puro E coordenador Espiritual Deste planeta Ele sabe sim Que mesmo Aquele Que esteja Em maior Delinquência Daqui Passado Se o tempo Séculos Que seja Ele vai Retornar No caminho Do bem Afinizando Novamente E fazendo Um realinho Com essas Leis Universais As leis De Deus De Deus Então O que a gente Pode fazer É sempre isso Buscar Uma reflexão De que A Punição Somos nós Que infligimos A nós mesmos Ao errarmos E depois reconhecermos Os nossos erros Pelo sentimento De culpa Remorso Nos propomos Então A uma reparação Pedindo a Deus Nova oportunidade De reencarnação Porque enquanto Estamos aqui Com essa miopia espiritual E uma visão Materialista Não reconhecemos Mas quando vem O processo Da morte Do desencarne E a nossa consciência Se amplia De tudo aquilo Que a gente fez Errado A gente pede sim Novas oportunidades Então Nos propomos A uma nova reencarnação E voltamos Com a benção Do esquecimento Mas Por que o esquecimento? Porque a gente Não pode realmente Ter um vislumbre Das nossas existências Anteriores Muito ainda Próximos Das nossas origens Os nossos erros São muito graves Em muitos aspectos Então se a gente Vai ter Essa oportunidade De ficar vislumbrando E trazendo Para o consciente Tudo aquilo Que nós fizemos De errado Isso pode ter Uma consequência Traumática Então a benção Do esquecimento É para que a gente Possa nascer Novamente Reconconhecer Conquistar Desafetos Do passado Em um Cadinho Purificador Que é o lar Muitas vezes Eu fui Vítima Daquele que hoje Me recebe Como pai Ou como mãe Então se eu tivesse Lembranças disso Será que eu iria perdoar? Olha a palavra Perdão novamente Que já foi mencionada Aqui no texto Então As leis de Deus São muito perfeitas A gente tem que estar Em consonância Com essas leis Entendendo que a punição Não está inserido nela Está inserido O equilíbrio E quando nos Transviamos Transgredimos Essas leis Vem a necessidade De reparação Fabiano É interessante Essa questão Que você traz Da Da reencarnação Porque se nós Reportarmos ao evangelho Nós vamos Compreender Que a doutrina espírita Ela Ela não trouxe A reencarnação Como novidade Não é isso? Então A questão Da reencarnação Do retorno Do espírito À matéria E de vivermos Várias vidas É uma questão Que Já na época De Jesus Já se Tinha Naquela época Esta ideia Como algo Real Posteriormente O cristianismo Tirou A ideia Da reencarnação Dos seus preceitos Mas ele Já fez parte Do corpo Da doutrina cristã E o que eu quero dizer Com isso? Por que A doutrina Ela não trouxe A novidade Da reencarnação Mas ela veio Dar sentido A reencarnação Ela veio dizer Para a gente Por que É importante Você voltar E por que É importante Você passar Por esta Ou aquela Dificuldade Este Ou aquele Desafio E qual Que é Na verdade A finalidade Maior Da reencarnação Colocando Agora A questão De se viver Muitas vidas Não como Apenas Uma Uma ocorrência Da natureza Entre aspas Como se fosse Algo comum Que todo mundo Tivesse que passar Por isso mesmo E Igual Nós temos Que nascer Reproduzir E morrer Você reencarna Faltou Reencarnar Então Assim Não é Apenas A sequência De eventos Para a consciência Individual Para o espírito Imortal Não é só Uma sequência De eventos A reencarnação É Um processo Pedagógico E quando Você retorna Aqui Você retorna Não é com o propósito De sofrer É isso Que era a ideia Antiga Da reencarnação Quer dizer Você comete um ato Que é delituoso Em relação Às leis Estabelecidas Por Deus Por Deus Naquela época Que era Conhecido Como leis Divinas O Velho Testamento E etc Se você Comete um ato Delituoso Você vai ter Que reencarnar Porque você Vai ser punido Por aquilo Quer dizer A pedagogia Da reencarnação Não é essa O objetivo Não é Na verdade Te punir O objetivo É fazer Com que você Aprenda É com que você Descubra Valores Que você Só às vezes Consegue descobrir Mediante A dor Que Não adianta Alguém chegar Para você E te explicar Que você tem Que ser fraterno Solidário Respeitar A opinião Alheia Ser Ter entendimento Ser paciencioso Ser resignado Diante De uma dificuldade Que você Não tem Capacidade De ultrapassá-la Naquele momento Sozinho Né Então Na realidade A reencarnação Ela vem Colocar Todo esse Aprendizado De diversas Formas Começa Dentro do Lar Através Da convivência Com os entes Queridos Do nosso Lar E se Estende Para O nosso Trabalho Fora do Lar Para a nossa Região de Convivência E ali 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 É o cenário Acadêmico Vamos dizer assim É o cenário De ensino Que a reencarnação Traz para a gente Então Você muda Esse conceito De reencarnação Como método Punitivo Exclusivamente Punitivo Para método Pedagógico De aprendizado De ensino Né Onde as ferramentas Elas não são só a dor Né As ferramentas Muitas vezes São os sonhos Que você parte Em busca deles São os desejos Que eles Fazem parte Do seu Da sua rotina Material Quer dizer O espírito Na vida Material Ele Ele deve Viver a vida Material Só Não pode Abrir mão Né Do seu Conhecimento Espiritual Da sua Moralidade Da sua Intimidade Espiritual Sempre Buscando Melhorar A cada dia Suas tendências Né Mas não Necessariamente Deixando De sonhar Deixando De lutar Deixando De alcançar Aquilo que você sonha Né Desde que você Primeiro Seja merecedor E segundo Você É Tenha Condições De alcançar Né Você está Apto A alcançar Aquilo que você deseja E aquilo que vai ser Bom pra você Porque as vezes Nós desejamos Tanto uma coisa Né Fabiano Que Muitas vezes Vai nos trazer Mais prejuízo Do que Benefício Né E nós ficamos Passamos uma vida inteira Correndo atrás Daquilo Achando que aquilo É O principal Tesouro Que temos que conquistar Né Nessa vida E as vezes Aquele tesouro É um tesouro Que vai nos derrubar Espiritualmente Então Sempre com parcimônia Bom senso E a gente sempre tem que buscar Diante das aflições A ajuda De quem nos quer bem Porque eles são As nossas molas Mestras Que nos impulsionam Para seguir adiante Nós precisamos estar em sintonia Com aqueles Que desejam o nosso bem Porque eles nos ajudam Eles nos alimentam Eles nos impulsionam Eles nos reativam As energias Nos colocam para frente Para adiante Né Nós precisamos Estar cada vez mais Sintonizados Com o amor Né E sempre dispostos A estender A mão Aquele que Está precisando De auxílio Né Porque as aflições Elas não são só nossas As aflições São de todos nós Nós como seres humanos Todos temos As nossas aflições Desde aquela criatura Que porventura Ocupa Um alto cargo E tenha Responsabilidades E tenha Recursos financeiros Exorbitantes A gente pensa Pessoa que tem Recursos financeiros Exorbitantes Não tem problema Como assim Não tem problemas Tem desafios Sim Porque nós estamos Aqui para isso Para aprender Seja qual O espaço O cenário Que você ocupa Você está aqui Para aprender E muitas vezes O aprendizado Vem Através de provas Duras Que a gente chama De expiação Que a gente coloca Punição Mas na verdade Ninguém pune Deus não nos pune Né A própria lei De causa Efeito Ela articula O instrumento Ideal De educação Para aquele espírito Então se nós Temos provas Rudes Difíceis São por Praticamente Duas razões Principais Ou porque o nosso espírito É muito endurecido E ele precisa De uma ferramenta Mais ríspida Para se Aprimorar Ou Porque nós Decidimos Abraçar Um desafio Grande Para que sirva De exemplo Para outros Que caminham Conosco Para que nós Possamos sensibilizá-los Profundamente Da necessidade De mudar A sua maneira De ser A sua intimidade A maneira de agir Então As duras provas Elas são missionárias Ou elas são Expiatórias Né De acordo com Aquilo que o espírito Estabeleceu Para ele E geralmente As provas Duras Missionárias A gente consegue Perceber direitinho Né Porque a gente vê A criatura Como que ela aceita Como que ela se Posiciona Diante das duras provas Com resignação E com perseverança E com coragem Né Sem desistir Um só minuto Dá para perceber Perfeitamente Que aquele indivíduo Na realidade Ele está muito mais Ali na missão Do que expiação Né A expiação Ela bate no indivíduo Com mais Dureza E muitas vezes Ele tem que fazer Um esforço muito grande Para ter coragem Perseverança E É Seguir adiante Bom É Isso é o que eu gostaria De trazer Para todos vocês Primeiro agradecendo Já de antemão Antes de passar Para o Fabiano Para as suas Considerações Finais A atenção De todos O carinho E dizer Que nós estamos Com muitas saudades Ok? Muita paz A todos E muita alegria Gostaria Ampliando a ciência Ampliando o nosso Nas coisas espirituais Para que a gente Para que a gente possa Enriquecer O mundo Entender a necessidade Desenvolvimento Confiantes Confiantes É Esforço Para que a gente Para superar Essas necessidades Essas aflições Do presente Que A gente vai Amanhã Estar bem melhor Do que hoje Agradecemos Pela oportunidade Boa noite A todos Boa noite 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 Boa noite